Como é legal esse jogo! Ao mesmo tempo que ele é fofinho, ele explode tudo! Wizinho, eu sei que é você, tá? Acho bom você parar! Ai, ai, é muito legal fazer isso! Ela não pode descobrir que eu tô aqui, eu tenho que mudar de lugar! Oh, Wizinho, você para de me irritar, hein? Tá me atrapalhando aqui! Ela não me viu aí! Cadê? Oh, Wizinho! Oh, Wizinho! Cadê ela? Viu só? Da onde você apareceu? Vim por trás Mas você foi muito rápido, eu nem vi Uizinho, eu sei, eu sou demais Mas assim, deixa isso pra lá A gente podia... Pera aí Podia o que? O pai, pera aí Oi pai Tudo bem? Bem Aqui tá tudo certo Certinho E por aí, como é que tá? Tá bem? Ai que bom Não, eu sei Tá pai, eu sei Não se preocupa, tá? Tá bom, tchau, beijo Uizinho, já desliguei Eu queria falar uma coisa com ele Agora já era Liga pra ele de volta Ah, eu não tenho crédito Mas você também tá sem crédito? Aham Tá, mas olha só O pai falou Que é pra gente tomar cuidado na praia Cuidado é comigo mesmo Tá? Pra ficar só na beirinha Na beirinha, tipo Até aqui pelo menos, né? Na beirinha Uizinho, é o mesmo que você sabe nadar Tá, eu não vou muito, meu fundo Falando nisso A gente podia ir na praia, né? E eu vou ali buscar uma coisa Ah, eu não acredito Tem até roupa da Franzinha aqui Nada do meu óculos de mergulho Será que eu esqueci? Não, eu quero mergulhar Não tem como mergulhar No mar E abrir o olho embaixo da água A água é salgada Tô acreditando que eu vim pra praia Esqueci meu óculos de mergulho Franzinha, você não vai acreditar O que aconteceu, Uizinho? Eu esqueci o meu óculos de mergulho Ai, não vai dar pra você mergulhar Vai Eu vou mergulhar Eu vou, Franzinha Porque eu não vim pra praia E vou ficar sem dar um mergulho no mar Entendeu? E olha, eu vou te falar uma coisa Não precisa abrir o olho embaixo da água É só eu mergulhar Entendeu? No razinho não tem perigo Né? Não precisa ficar olhando embaixo do mar Né? Não, não precisa E você vai mergulhar comigo Ah, Uizinho Não vai dar Eu fiz o meu cabelo hoje Olha, Zandinho Que bonitinho Pera aí A gente veio da nossa cidade Pra uma praia linda dessa Hum? E você tá falando pra mim Que não vai mergulhar Por causa do seu cabelo, Franzinha Nem pensar Você vai mergulhar comigo sim Não vou não, Uizinho Vai mergulhar comigo sim Não, Uizinho Não vou Tá com medo Você tem medo de entrar? Não tenho não Tá com medo? Não Então vamos entrar Hum? Hum? Vamos entrar? Tá bom Uh, Uizinho Que frio Não tá tão frio assim não, Franzinha Eu acho que assim, ó Dá uns pulinhos assim Esquenta Não, não Não vai rolar não, Uizinho Não vou entrar nessa água não Você não vai entrar mais? Não, não Tá muito frio Um pouco frio mesmo Mas, ó, é sério Desde o dia que a gente chegou Eu não consegui entrar uma vez Na praia assim de verdade A não ser só molhar os pés Por causa que apareceu aquele trem lá Aquele bicho, aquela coisa Aquele ser, né? E também apareceu o Papai Noel E eu quero entrar Ah, tem certeza, Uizinho Que você quer entrar nessa água? Tem É tudo que eu mais quero Eu já acordei pensando nisso hoje Tá, é o seguinte Eu vou lá com você Mas eu não vou entrar Pode ser? Tá Porque tá muito frio Tá, tá bom Tá Ó, é o seguinte Daqui eu não passo, hein, Uizinho Vai lá O vento aqui tá mais frio ainda Tá Mas eu vou com tudo Franzinha, eu vou com tudo Vai, vai, vai É doido mesmo Nossa, como Uizinho é corajoso Sério, queria ter essa coragem Mas Tá muito frio Eu não tô aguentando nem ficar aqui Ué Por que que ele tá saindo? Será que aconteceu alguma coisa com ele? O que que foi, Uizinho? Franzinha, eu acho que alguma coisa me picou E agora? Vamos pra casa, vamos, vamos Nossa, tá doendo muito O meu braço tá latejando Você precisa tomar um banho Por que será que picou, Uizinho, hein? Ai, tô preocupada Eu falei pra ele não entrar na água Ai, meu Deus, que demora, Uizinho 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 Uizinho, o que foi? O que aconteceu comigo? Uizinho Você tá roxo Sim, eu não sei o que aconteceu, Franzinha Tá coçando Não pode coçar Mas tá coçando muito Não, mas não pode coçar que pode piorar Tá, mas só Ai, dói quando coça E agora? Tá coçando E se coçar dói Entendeu? Eu não posso nem coçar Tá Só roça, Franzinha Me ajuda pela hora De qualquer coisa que existe nesse mundo Eu preciso te ajuda Eu tô ficando desesperada Tudo roxo Calma, Uizinho Eu vou ver se eu acho algum remédio Ai, que doceira Alô? Pai? Nossa, você ligou na hora certa Deixa eu te perguntar Eu posso dar aquele remédio de alergia do Uizinho? É que ele entrou no mar e alguma coisa picou nele E ele tá com um pouquinho de alergia, sabe? Aham Tá bom, pai Tá Tá coçando muito, Franzinha Calma, Uizinho Calma, Uizinho, calma Eu quero coçar Não pode coçar Aqui, ó Eu posso tomar então? O pai disse que pode Não tá funcionando, Franzinha Não tá funcionando, Franzinha Eu não tô voltando ao normal, não Calma, Uizinho Senta Eu não vou conseguir ir pro restaurante É de antielérgico Não é? Uhum Franzinha Você é a melhor irmã do mundo É sério Nossa, eu tava tão preocupada Eu achei assim, ó Eu não vou conseguir ir naquele restaurante que a gente queria tanto ir Porque eu não aguento mais ficar comendo só pizza Ai, eu também não Eu não tô acreditando ainda em como eu fui picado por um polvo Mas você viu que era um polvo? Não É porque eu fiquei roxo E aí, tipo A tinta do polvo É... Foi por isso que eu achei Porque eu não consigo ver embaixo do Mariana Tô sem óculos Entendi, Uizinho Eu acho que era fogo, né? Não sei o que pode ser Tá Então Eu vou lá colocar o meu tênis Porque eu tenho que terminar de me arrumar pra gente ir no restaurante Né? Todo Arrumadão Então vamos lá Tchau Tchau